Bom dia, pessoal! Apervisei na minha varanda Me dá um grato nas minhas plantas Tirar minhas folhas Que caíram aqui no meu pé de acerola Isso aqui vai ser bom, porque eu estou Eu estou me sentindo muito ansiosa Eu tenho que trabalhar essa parte de ansiedade E quando eu chego aqui, ameniza mais Mas quem é ansioso, deve saber o que eu estou falando É aquela, ó, é assim, ó É batendo É como se fosse uma energia a mais Sobrando Que a gente tem que gastar Que é fazer tudo Tudo ao mesmo tempo Né? É assim que dá Tem que saber trabalhar esse lado Eu vou ter que terminar procurando a ajuda profissional Porque por conta própria Eu não sei se eu estou dando conta Nessa parte da minha ansiedade Acho que eu vou começar a correr Pra gastar minha energia Sair de um canto pra outro assim Correr bem longe, correr, correr, subir e pular Eu sinto mesmo aquela Eu sinto mesmo aquela Aquela ansiedade Quero tudo rápido Agora eu dou aqui uma paladinha E começo a mexer com o dedo Aí vai diminuindo Eu vou esquecendo a ansiedade Tirando aqui as folhinhas As folhinhas secas Aí estou aqui trabalhando essa parte Agora se eu conseguir Eu vou procurar ajuda profissional Hehehehe Que eu não venho de tantas plantas E continuo ansiosa Hehehehe Aqui no meio de tanto verde Vou pastando assim Esses dias eu saí bastante Quase não mexi aqui nas minhas plantas Tirei agora que amanhã ele está bem legal Porque a temperatura está tão quente Aí dá pra fazer esse trabalho E essas folhas secas Aqui do meu periacerola Que está mudando Aqui é até bom Isso aqui é uma terapia Aí eu vou puxando Aqui Botei uma leve Esse tipo de roupa é bom pra trabalhar Porque você pode se movimentar Sem ter problema Ela é bem molinha E ir pra fazer esse movimento Vou retirar aqui por trás Vou deixar ele bem peladinho E o primeiro foi na amarelinha Aí eu saio pro chão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Esse vaso Esse vaso Eu estou achando que ele já está pequeno Para esse pé Ele cresceu Mas aí ele continua botando a sereola E agora que é o inverno, aí está mudando as folhas. Vou esperar agora a próxima safra, ver como é que vai vir, para eu tomar uma decisão. Se ele continua nesse vaso, eu vou ter que trocar. E também até eu não posso colocar um peso na varanda aqui. Eu tenho que botar de acordo com o que a varanda aguenta. Isso aqui é uma varanda suspensa. Se eu colocar peso demais, é perigoso, pode cair a varanda. Aqui tem umas folhinhas com umas manchas. E agora eu já vou me acalmando. Já vai dando um alívio aqui na energia. Aqui na... Vou tentar ressentir. Na ansiedade. O que eu estou precisando é fazer... Uma escorida. Vou tirar uns pimenta aí, para achar bastante energia, tentar ir para um canto ao outro. Suar bastante, suar, 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 suar. Aproveitar aqui e tirar mais pimentas. Ontem eu retirei algumas pimentas, mas ainda tem aqui, olha. O chão aqui fica madurinho. Tem até uns pimentões ainda. Vou retirar aqui. Pimentão... Pimentão vermelho. Caiu aqui, agora... Não... 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 Fedei. Dois pimentões. Desnutri. Falta de água. Eu andei esquecer entre os dias. Aí quando eu olhei... Fava perfeito. Ó o capim... Esse aqui também está... Parfeito. Vou colocar um vaso. Vou colocar um vaso. Que já vai hidratando. Já vai... Evitando de morrer. Eu acho que eu vou colocar mais um pouco de terra. Eu tenho aqui esse vaso que eu... Não me desfato é dele. Que ele é... Furadinho. Eu não gosto. Vou colocar aqui. Para cobrir mais as minhas raízes. Essa água. Esse aqui é outro pé que eu tenho aqui de pimenta. Mas aí eu sei que... Se é pimenta de biquinho. Ou se é pimenta de moça. Ele não está muito bonito. Ficou sem água. E agora eu vou... Vou hidratar. Depois eu estou me livrando esse... Esse vaso furado que está... Deixando cair. Aqui o... O adoro. Aqui o adoro. Aqui o adoro. Aqui o adoro. O meu adoro que eu tinha de baixo. Eu tinha feito uma limpeira. Nessa jibóia que estava no fundo. Cortei todas as folhinhas. E agora já nasceram. Estão nascendo folhas novas. Sem tabuete. Eu vou fazer em todas as outras minhas que... Estão no fundo. Não precisou eu... Jogar fora. O vaso aqui. Um. 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 Pois é pessoal, estou precisando gastar energia, sentada, muito ansiosa. Depois eu, se der, estou com a água, mais tarde, ou outro dia, e hoje aqui é dia de festa, hoje é dia do aniversário do meu marido e da minha filha. O mesmo dia, 17 de agosto, e eu estou me organizando também para comemorar a noite. Vamos sair todo mundo e comemorar essa data. O mesmo dia, filho, filha e o pai, 17 de agosto. E não foi programado não, foi coincidência mesmo, tinha que ser. Olha, me deu uma parte de folhas. Vou jogar aqui no mancheiro. Não mexendo. Vou criar aqui mais. Mais um pouco. E é isso pessoal. Continuar mexendo aqui. Colocando água. Cadê aqui? Está aqui mais um pouquinho de água. Esse peneiro de acerola. Ele está bem soltado. Está aqui com o meu espécie de luta. Vagarei. O meu espécie de água. E o meu espécie de água. Eu ainda tenho os pequenos para não. Não matasse. O meu espécie de água. Quando eu colocar água. Logo, logo, esse aqui vai estar Hidratado Mais um pouquinho Aqui na geboia É isso aí pessoal, vou continuar aqui mexendo Aqui na minha barata, nas minhas plantas E tentando trabalhar essa ansiedade Gastando energia Vou fazer bem muito com o primeiro, mas vou abastando E ficar tranquila É isso aí pessoal